Hoje em meio a uma investigação de que teria cometido crimes de estilionato contra idosos, analfabetos e pessoas com deficiência, viu? A loja, pessoal, ela foi interditada. E uma das sócias, uma mulher de 31 anos, teria desviado 13 mil reais de uma das clientes e foi iniciada, tá bom? Deixa eu entender essa história, Michael Franco tá aqui comigo. Boa tarde pra você, Michael. Oi, Rodrigão. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Cidade Aleta MS nesta quarta-feira. Realmente, uma operação que chamou muita atenção hoje em Viena. Essa empresa de crédito foi interditada pela Polícia Civil por conta dessa investigação da prática de fraudes, de golpes, estilionato, praticado por parte dessa empresa, principalmente por uma das sócias, essa mulher de 31 anos, que foi indiciada por estilionato e também, segundo a polícia, teria desviado praticamente 13 mil reais de apenas uma das clientes envolvidas nisso. Essa investigação começou em novembro do ano passado, quando chegou a primeira denúncia relatando algo desse tipo, um possível golpe praticado pela empresa. Desde então, muitas outras denúncias foram chegando e o que chama atenção é que sempre partiam de idosos, analfabetos, pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, baixa visão, ou seja, pessoas que eram colocadas em situação de vulnerabilidade perante a empresa. E justamente dessas pessoas que essa mulher, a dona dessa empresa de crédito em Viena, se aproveitava, utilizava os cartões de crédito, senhas, dados pessoais desses clientes e fazia empréstimo, no nome deles, sem autorização, e pegava todo o dinheiro pra ela. A polícia foi investigando, descobriu essa prática, que culminou hoje na Operação Locke, batizada dessa maneira, a operação que acabou interditando essa empresa, indiciando a mulher. Nós conversamos com o delegado Gustavo, o delegado que é do SIG lá de Viena, e comandou essa ação e ele nos passou mais detalhes sobre a ação policial, sobre a operação. Confira aí. Lá no local, com as dirigentes, aprendemos alguns aparelhos telefônicos e também vários contratos. E já numa análise preliminar, ainda no local, foi possível visualizar que alguns contratos não têm assinatura, é aquela assinatura por meio de foto, quem se sentiu vítima ou acha que possa ter sido vítima, que nos procure a delegacia, porque a gente identificou ali em três crimes, mas a gente estima que tem muito mais vítimas e muito mais prejuízo. Ao total já foram R$ 25 mil de prejuízo e pelo menos três vítimas identificadas. A informação foi dada ali, né? Daqui a pouquinho eu volto com o Michael Franco. Pessoal, com mais informações, tive um problema no áudio do repórter, mas já já eu trago mais informações, tá bom? Falando.